E fala molequeada do Watch of a Craft, aqui é o Belito com mais um vídeo para vocês, o primeiro guia de montaria exclusivo de Legion com o Limpa-Fundo Zabissal, que é esse tubarão muito louco. Então vamos direto ver como é que a gente pega. Para começar o farm deles, vocês vão ter que vir até aqui o Refúgio de Margos, que para falar com esse carinha aqui, o Conjurador Margos, tá? Porque é ele que vende esse tubarão, o Limpa-Fundo Zabissal. A gente tem que ganhar uma reputação específica com ele, assim como era com o Netpeagle, tá bem? Porque é uma reputação específica de pescaria. E depois que vocês já atingirem a reputação de melhor amigo dele, vai liberar aqui a compra do tubarãozão aqui do Limpa-Fundo Zabissal para vocês, tá bem? É bem tranquilo de se farmar isso aqui. Primeiro de tudo, a gente vai procurar um grupo, ok? Vocês vêm aqui em grupos prontos, procuram no personalizado, entram aqui e vão procurar tudo que tem a ver com phishing ou então Drawing Mana, que é o Mana Afogado, tá bem? Pode estar em inglês, pode estar em português. Tá aqui, ó, Drawing Mana, eu só vou me inscrever aqui e pronto. Os carinhas já vão me chamar automaticamente, ó, viu? Já chamou rapidão. E aí o esquema é só começar a pescar aqui no refúgio de Marcos, tá? Eu já vou mostrar exatamente o caminho, como é que vocês chegam pra cá, mas primeiro deixa eu explicar mais ou menos a mecânica do que é preciso fazer pra vocês entenderem. Primeiro de tudo, quando vocês chegarem aqui, esse Marcos vai dar uma quest pra vocês, tá? Se vocês já tiverem pescaria. Se não tiverem pescaria, é só falar com ele, ele é um treinador, vai te treinar e vai te dar a quest na mesma. Pra você pescar aquilo ali que eu acabei de pescar, Mana Afogado, tá bem? É com esse item que a gente vai liberar tanto a reputação quanto ter a moeda específica, né, pra comprar o tabarãozinho. Vocês estão vendo esse monte de gente que tá aí à minha volta? É o pessoal do grupo, né? Como eu entrei num grupo, tá vendo? Eles todos apareceram aqui, são jogadores e servidores diferentes, e tá todo mundo pescando aqui o Mana Afogado, tá bem? Nesse momento aqui, a gente tá fazendo isso porque a gente tem 100% de chance de pegar isso aqui. Graças a esse item, que é a marca de Aquos. Isso aqui é uma coisa que vocês têm chance de pegar, tá? Ao pescar. Todos os jogadores aqui têm chance de pegar isso. E você faz o quê? Joga esse item na água, que desse item surge um elemental. É mais ou menos como aquele farm lá de pescaria de Drainer, tá? Que eu já mostrei pra vocês. Eu vou deixar aqui o link pra quem quiser ver também, tá? Outra montaria de pescaria bem legal que vocês podem pegar lá em Drainer, que são as tartaruguinhas. E o fato de eu ter que entrar em grupo aqui é justamente pra facilitar o kill desse elemental, né? Porque ele é um pouquinho forte também, então a gente entra em grupo justamente pra poder matar ele o mais rápido possível, porque quanto mais pessoas estiverem batendo nele, a gente mais rápido mata esse cara. Depois que a gente matar esse elemental, exatamente como a gente fez o farm de Drainer, a água vai começar a borbulhar, tá vendo? Com essas bolinhas azuis que estão saindo da água. E aí, nesse momento, a água fica com 100% de drop do mana afogado. Ou seja, é só eu jogar meu anzol que eu vou pescar de certeza. Só que pra isso vocês têm que estar com a pescaria acima do nível 30. Então, se você não tem pescaria treinada, pode até treinar com margos, mas eu aconselho você voltar pra guarnição e trabalhar um pouquinho a sua pescaria pra depois voltar pra cá, tá? Depois que eu acumular alguma quantidade, eu posso entregar, por exemplo, 10 aqui pra ele, e ele vai me dar 500 de reputação, tá? 10 mana afogada vai me dar 500 de reputação com ele. E uma mana afogada vai dar 50 de reputação. Então eu vou pescando e entregando pro cara. O tempo todo tá até o máximo de 100. Não deixem acumular mais de 100, porque vocês só podem ter 100 manas afogadas, pra vocês não perderem o drop. Ok, agora que a gente já sabe o que é pra fazer, vamos ver como é que a gente chega no refúgio de margos, tá? Dentro de Dalaran, em frente à Cidadela Violeta, você vem por esse caminho aqui, ó, até mais ou menos ali o ponto de patch, tá vendo? De batalhas de patch, de batalha de mascote. Vem andando, passa por esse buraco aqui na parede, tá? É só passar por aqui. E depois vocês já vão ver ali o refúgio de margos lá na frente, tá? Tá vendo? Lá, aquela coisa boiando lá. Isso aí, ó. Essa pedrona boiando. Vocês podem ir voando assim com o planador como eu fiz, ou podem também com o brinquedo Ventos e Esmeralda. Vou deixar também o link aí pra quem não viu, que é um brinquedo que faz você voar aqui, né? Planar, voar mais ou menos aqui em Draino. Ou pode ir com o item que você acaba pescando também, que agora eu já não me lembro o nome, mas vocês, quando pescarem, vocês vão ler isso nele, que diz que te teleporta pro refúgio de margos, tá bem? E aí lá é só fazer tudo aquilo que eu já falei, pescar e entregar as manas afogado pra ele, pra ir ganhando a reputação aos pouquinhos. Eu tô ganhando aqui, nesse caso, 550 por cada 10 que eu tava entregando a ele, e 55 por cada um, mano afogado, né? Que é 10% acima do normal isso. Por que aconteceu isso? Porque eu fui na feira de Negra Luna, aproveitei o bônus dessa semana que tivemos, e comprei aqui os tickets, tá bem? Da mulherzinha, pra entrar no carrossel. Porque o carrossel, se você ficar uns minutinhos nele, uns segundos nele, ele te aumenta a reputação durante algum tempo. Então a gente recebe aquele buff lá em cima, o YUP, e aí é só ficar aqui até marcar os 60 minutos, ou seja, todos os ganhos de reputação da minha parte vão estar aumentados em 10% durante o período que esse buff estiver ativado também. Depois que eu fiz isso, é só voltar pra Dalaran. Então eu aconselho também que aproveitem a feira de Negra Luna, caso não queiram farmar isso aqui agora agora, se não tiver tendo feira, quando você ver esse vídeo. Depois que você entregar muito e muito mano afogado pra ele, você vai chegar na reputação máxima aqui, eu demorei 5 horas mais ou menos pra poder conseguir todo o mana que eu precisava, e aí o tubarãozinho já tava liberado, só que faltava agora coletar mais 100 pra poder comprar o tubarão, né? Porque a própria mana afogada é a moeda dele. Então eu pesquei mais um pouquinho aqui com a galera, e pronto, tive já a minha mana pra comprar, e tá aí o meu tubarãozão, o Limpa Fundos Abissal. Era uma das montarias que eu mais queria nessa expansão, e confesso que é a montaria mais fácil de pescaria que vocês podem encontrar. Se gostou do vídeo e se te ajudou, deixa aí aquele joinha, a gente se vê numa próxima, um grande abraço do Vilito, e até mais! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto